Nessa sala aqui tá faltando uma coisa, dá uma olhada. Ela é bonita, não é? Mas tá faltando aquela família aconchegante, aqueles amigos simpáticos. Se você tem uma família aconchegante, um monte de amigos pra visitar você e ir até a sua casa, falta uma sala como essa daqui em altíssimo estilo. E na Ilustre Decorações Personalizadas você tem móveis gárbaros pra compor ambientes belíssimos. E todos com um preço muito especial. Agora todos os conjuntos estofados aqui na Ilustre estão assim, gente, realmente com preço imbatível, tá? O que eles têm de estoque de conjunto estofado você não imagina, é muita coisa e muita opção. Um desses aqui, por exemplo, esse é o conjunto William, de dois mais três lugares. Ele tá todinho revestido em jacar de primeiríssima qualidade. Tem outros tecidos e vários pra você escolher. Tá saindo dois pagamentos de R$ 11,3 milhões. É preço bom e você pode comprar e levar no ato pra sua casa. Se você quiser, eles também entregam de cinco ou seis dias, dependendo de onde você mora. Aqui tem um outro modelinho, dá uma olhada também de dois mais três lugares. Esse é o modelo Delta em jacar. Tá saindo dois pagamentos de R$ 7,9 milhões. Agora, se você prefere um outro estilo, como um fada solta e tal, dá uma olhada nesse aqui. Esse é o conjunto de dois mais três, Nashville. Ele também tá revestido em jacar e tá saindo dois pagamentos de R$ 9,3 milhões. E olha só, se vem aquele filhinho levado e suja tudo, você tem zíper aqui pra lavar todas as almofadas. É prático. Lá, pra terminar, tem um outro modelo. É o Chesterfield, de dois mais três lugares. Tá saindo dois pagamentos de R$ 11,7 milhões. É isso? Tá certo. Então faz o seguinte, corra pra cá, aproveita porque, olha, festival igual esse é difícil, viu? É só até o outro sábado e domingo, tá aberto de nove e meia até às sete e meia da noite, na Teodoro Sampaio, quatro lojas, R$ 1.869, R$ 1.838, R$ 1.572, R$ 1.517. Também no Lar Center, terceiro piso. O telefone é 642622. E luz de decorações personalizadas.